Desse homem encontrado nu, brutalmente espancado, com as mãos amarradas, a primeira informação que chegou pra gente aqui, é que estava na fontinha, na fontinha dos jesuítas, um local histórico na cidade mãe do Paraná, no bairro Ponta do Caju. Por falar em ponta, na ponta da linha, está o repórter Juliano Martins, que é o nosso ligeirinho do rádio, que vai trazer as informações direto dessa ocorrência. Oi Juliano, bom dia, tudo bem Juliano? Bom dia Claudino, bom dia pra você que nos acompanha diretamente pela internet e também pelo rádio. Claudino Nunes, nós estamos aqui na fontinha antiga da Copel e como vocês podem observar, vou pedir pro Eri Júnior mostrar aqui um pouquinho um pouquinho da situação deste local. aqui, Claudino, foi encontrado um senhor de aproximadamente aí entre 50, 60 anos, estava amarrado nu e também, Claudino, estava despancado. Você acredita nisso? Nossa, aqui em Paranaguá a gente é obrigado a acreditar em tudo, né meu caro Juliano? Isso mesmo Claudino, uma situação lamentável que aconteceu aqui, agora nesse exato momento o Eri Júnior, ele está mostrando algumas, alguns pontos aqui dentro desta pontinha e eu vou pedir pra mostrar aqui este, esses objetos que foram deixados aqui, né, seria uma mala, também uma prancha de bodyboard e provavelmente essa prancha é usada por ele para poder ter aquele isolamento, para ele poder deitar em cima, Claudino, não seria para ele poder pegar, surfar aqui dentro de Paranaguá, mas sim para que ele pudesse, onde ele ficasse alojado, ele pudesse deitar em cima desta prancha e assim ele ficaria isolado do chão. E Claudino, eu vou mostrar mais alguns detalhes aqui porque tem muita roupa espalhada aqui nesse local e um fato que chama atenção são essas roupas aqui que provavelmente seria da vítima, também está aqui em cima deste banco que vocês estão observando aí pela internet, tem algumas roupas aqui colocadas em cima do banco, também tem um sapato jogado lá do outro lado, provavelmente a pessoa que espancou este senhor acabou ainda fazendo esse ato de humilhação, tirando toda a sua roupa aí, amarrando ele, colocando ele dentro da fontinha e sabe Deus até que ponto chegaria se não fosse uma outra pessoa, Claudino, que estava aqui um outro morador em situação de rua que acabou chegando aqui no local, viu toda essa situação e chamou aí alguém daqui que estava passando no momento para tentar ajudar. Essa pessoa acabou ligando para o SAMU, o SAMU acionou a polícia militar que veio aqui, atendeu esta situação e agora a gente registra este fato lamentável, esta agressão, não se sabe ao certo qual seria a motivação de tudo isso, Claudino Nunes. Muito bem, Juliano Martins, que o William Santos quer participar desse nosso bate-papo aí, qual é o questionamento, William? Juliano, bom dia Juliano, bom dia para toda a nossa equipe que está aí na fontinha. queria perguntar, há marcas de sangue por aí no local? Bom dia William, a princípio, a princípio, não tem, opa, tem sim, tem marcas de sangue aqui, o Ari Jr. já está mostrando aqui o ponto exato onde ele estaria sido colocado aqui, provavelmente teria sido usado uma pedra para poder agredir esse senhor aqui que acabou indo para o Hospital Regional do Litoral, William. A gente estava notando, não é o William Santos, a gente estava notando que pelo volume, pelas marcas do sangue, a coisa foi feia lá, hein, William? Foi feia a coisa, Claudino, é uma situação aí, preocupa, né, ele foi encaminhado para o Hospital Regional do Litoral já pelo SAMU, não sei se a gente tem informações sobre o estado de saúde dele, acho que ainda não, né, mas, Juliano, já há alguma informação sobre o estado de saúde desse homem que foi encontrado aí bem machucado aí na fontinha ou ainda não? Ainda não, William, também não, Claudino, ele acabou sendo levado diretamente para o Hospital Regional, estava recebendo oxigênio aqui porque a situação provavelmente estava a princípio em Código 2 por conta dessas agressões que ele sofreu na cabeça, teve um aprofundamento ali numa região da sua cabeça que era aparentemente dava para poder ver, eu acompanhei aqui, deu para poder dar uma analisada na situação e agora fica a critério da Polícia Civil investigar esse caso que já não é a primeira vez que ocorre isso daqui, né, Claudino? Um tempo atrás, um homicídio foi registrado nesse local, era por conta de desentendimento, principalmente em um local aqui muito conhecido, um hotel que é usado pelas pessoas que de repente fazem uso de drogas, de repente vem para cá, são moradores em situação de rua que acabam de repente tentando encontrar um lugar para poder ficar e nesse local sempre tem confusão, a gente não pode afirmar que esta situação aqui ocorreu lá, mas conversando com os policiais, eles até levantaram esta cogitação que de repente nesse local aí, aqui na Conselheiro Sinimbu, onde é usado por moradores em situação de rua que vão para esse suposto hotel aí que é usado para consumo de drogas, para tráfico e também homicídio, provavelmente de repente poderia ser um dos locais que deveria ter sido desentendido, vieram de repente para cá, acabaram cometendo este ato abominável e depois com isso, graças a Deus, uma pessoa acabou aí observando, vendo esta situação e aí chamando as equipes de emergência para atender aqui esta ocorrência, Claudino Nunes. A gente fica pensando, né, eu quero dividir o meu pensamento com você que nos acompanha pelo rádio, você que está ligado com a gente pela internet, a gente fica imaginando o seguinte, e se ninguém vê esse cidadão, se ninguém vê esse senhor amarrado, nu, brutalmente espancado, o cara ia morrer e ninguém ia saber porque a fontinha, para quem não é aqui de Paranaguá, não é um local que a gente atravessa, não é um local que a gente vai caminhando e passa como se estivesse, como se estivesse caminhando normalmente. É um ponto histórico, é um local histórico, é a chamada fontinha dos jesuítas, né, é um local preservado, está meio sujo, né, é por aí também, né, Juliano Martins, que infelizmente, né. Está sim, Claudino Nunes, está bem sujo, é um lugar que não está tão preservado, não está sendo cuidado aqui, né, pelos responsáveis por esse local tão bonito, um local histórico, se você puder observar, tem muita sujeira aqui nesse local. Nós fizemos até umas imagens aí, a gente mandou para a nossa equipe, se for possível, vocês podem até mostrar umas imagens aéreas, dá para ter uma noção mais ou menos aqui do espaço, Claudino, que é um lugar bonito. E como você mesmo falou, de repente, esse homem foi colocado aqui, não é um lugar que geralmente as pessoas passam para poder ficar observando o que tem aqui dentro da fontinha, passo pela lateral, porque é um caminho que tem entre a Copel e também para quem vai para a Câmara de Vereadores aqui de Paranaguá, só que o local que ele ficou é um local abaixo da visão das pessoas, então, provavelmente, se ninguém observasse ou viesse até o local, este homem poderia até, de repente, morrer aqui devido à gravidade, né, a gente ainda não tem a noção de como que está o estado clínico de saúde deste senhor, poderia até vir a óbito aqui, mas um homicídio poderia ter sido registrado aqui em Paranaguá, Claudino Nunes. Então, vamos lá.